O que é o presidente Lula, os dois mandatos e o atual governo da presidente Dilma Rousseff? Como é que o senhor vê sobre esse aspecto moral? Olha, o presidente Lula saiu-se bem como presidente, é inegável, e tanto que foi realmente a influência dele que fez a principal motivo da eleição da presidente Dilma. Sem dúvida. Houve um grande, alertou-se na época que a presidente poderia ser influenciada, ficar sem a devida autoridade no governo, se houvesse uma sombra. E essa semana que passou, aparentemente houve uma sombra, quer dizer, o presidente Lula teve que assumir a coordenação política, talvez dando razão a esse alerta que foi feito, de que ela não teria o comando do governo, como o presidente Lula teve. Então foi preciso chamá-lo para poder organizar um pouco o governo nessa semana, que foi uma semana onde o governo perdeu votações no Congresso, onde teve essa questão do ministro Palocci continuando, onde realmente surgiram outras questões da área financeira, de agravamento da inflação. Então são alguns pontos que vão levantando esse ponto. Agora, do ponto de vista moral, eu acredito que o governo tem aí, teve alguns momentos difíceis, alguns momentos de dificuldade. Agora, tem que se sempre dar o direito realmente de defesa. Se nós formos olhar aí no passado, você conheceu muito o meu pai, meu pai foi um grande amigo de Juscelino Kubitschek. E Juscelino, o que se falou de Juscelino? Falava que Juscelino tinha castelo na França, que tinha quinta em Portugal, essas coisas todas. Era o sétimo homem mais rico do bom, não? Mas depois, quando se viu, não era nada disso. Não tinha nada. Não era nada disso. A dona Sara teve que vender quadros para poder manter a vida. Exatamente. Então eu sempre sou muito cauteloso nessa questão, porque, infelizmente, existe aí um certo excesso da imprensa, sim, certo? E que às vezes já condena as pessoas sem ter a devida explicação. De maneira que eu acho que, de qualquer maneira, houve alguns momentos muito difíceis do governo, alguns foram explicados, outros não. E o fato é que, nesse momento, existe uma continuidade do governo Lula, aparentemente com menos liderança da presidente do que o presidente tinha no seu período. É porque há uma consciência de que ela foi muito competente no segundo mandato do presidente Lula. Ela foi uma espécie de gerente, coordenadora, de gerentona, não? Agora, ninguém duvida que ela é competente, que tem um bom nível intelectual. Agora, politicamente, há dúvidas a respeito da atuação dela. Sim. Eu acho que são dúvidas absolutamente infundadas. Eu conheci muito bem a Dilma, a presidenta Dilma, como ministra. Nós fomos companheiros de ministério durante dois anos e meio. E depois, quando eu assumi a presidência do PT, obviamente, como presidente do partido principal do governo, eu despachava com ela quase que semanalmente. E ela sempre demonstrou uma capacidade de análise política muito forte, e uma capacidade também de dialogar politicamente com prefeitos, governadores, parlamentares. Mais de uma vez, antevendo situações, digamos, tensas aqui na Câmara e no Senado, eu sugeri que ela recebesse deputados e senadores para dialogar sobre questões importantes de governo. E ela sempre fez isso, de certa forma, ajudando tanto os ministros que passaram pela Secretaria de Relações Institucionais, como o próprio presidente Lula e o Gilberto Carvalho, que na época, como chefe de gabinete, também desempenhava um papel político. Então, eu acho que, na verdade, se criou um mito. A Dilma é gerente e não é política. Na verdade, ela exerceu, por força de uma missão que o presidente Lula conferiu a ela, digamos, um trabalho de coordenar programas importantes como o PAC, o Minha Casa Minha Vida, a coordenação da área energética do governo, a relação do governo com a Petrobras. E outras questões importantes. E ela tem sensibilidade política. Obviamente, não tem experiência parlamentar, que é uma coisa que ajuda muito. Mas o presidente Lula também teve uma curta experiência parlamentar de apenas quatro anos. Tudo bem, numa época importante que foi a constituinte... Mas o Lula tem uma sensibilidade política extraordinária. É óbvio que o Lula tem mais experiência política do que a presidenta Dilma. Mas ela está bem, digamos, cercada de pessoas experientes. Agora, é óbvio que nós estamos num momento em que, muitas vezes, até porque não tem outros assuntos, setores da mídia e da oposição, obviamente, com exceções na oposição também, porque tem pessoas muito mais responsáveis e consequentes, procuram explorar esse episódio do Palocci como um elemento de tensão. É legítimo isso. Isso não é ilegítimo na política. Mas é bom explicar. Quer dizer, é óbvio. Nós temos um país crescendo, desemprego caindo. A inflação, que era, digamos, um grande mito, está começando a dar amostra de arrefecimento. Então, tem setores que preferem dizer o seguinte, olha, não tem pauta econômica, não tem pauta social. Vamos para a pauta do escândalo, que essa sempre chamou muita atenção. Não é o caso do deputado Azeredo, que eu conheço bem, mas de algumas outras pessoas que buscam o escândalo como discurso para poder preencher o vazio. É verdade. Agora, a oposição tem sido acusada disso, por setores do governo. Sim, sim. De explorar o escândalo, de aumentar suas dimensões, suas proporções, porque a oposição estaria sem discurso, sem projeto para o país. Que a oposição não apresenta uma alternativa. O senhor concorda com isso? Não, de jeito nenhum. Acho que a oposição tem um projeto. Nós temos aí nomes da maior relevância, como o nome do senador Aécio Neves, que realmente tem uma perspectiva muito positiva aí para frente. O próprio Zé Serra, que foi o nosso candidato a presidente. Tem oito governadores no país. De maneira que nós não perdemos nenhum deputado. Fala-se muito de crise da oposição. O Brasil ainda tem 53 deputados, não perdeu nenhum nesse momento aí de problema que teve com o DEM. Agora, a crítica nossa não é só nessas questões. Nós estamos criticando, é realmente que o governo passado já os cinco meses, no princípio, a presidente mostrou serenidade, falou pouco, trabalhou bastante. Então, ela conseguiu. O presidente Lula estava falando demais no fim do governo dele, especialmente no último semestre. Mas aí, ela trouxe essa certa tranquilidade. Mas agora, o que se começa? Começa a cobrar. Mas cadê, por exemplo, lá no meu estado de Minas Gerais? O programa Minha Casa Minha Vida está atrasado. Estão tratando Minas Gerais com financiamentos em valor menor do que Rio e São Paulo. Aí, você vai olhar o programa de metrô de Belo Horizonte. Tem os últimos oito anos, não teve um metro a mais de metrô. Vai olhar o anel rodoviário. Falta investimento. Falta investimento, seguramente. E infraestrutura, né? E infraestrutura, sim. Essa é uma cobrança forte que nós estamos fazendo. Quer dizer, os aeroportos, o governo sabe que nós vamos ter Copa do Mundo há muitos anos já. E aí, os aeroportos não tiveram as obras que precisavam ser feitas. Agora está tudo correndo atrás para tentar fazer alguma coisa. Tem a Copa do Mundo e tem as Olimpíadas de 2016. Sim, sim, são dois eventos de 2014. Tem o crescimento da demanda interna. É tão importante que a pessoa dos dois eventos. Eu tenho dito o seguinte, em termos de aeroportos, nós não temos que nos preocupar com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas. Nós temos que nos preocupar com o novo perfil do setor aéreo do Brasil. Quer dizer, a classe média baixa e a classe média média passaram a viajar de avião. E, em alguns casos, com bastante frequência. Isso tem provocado, nos aeroportos do país, uma situação que, em horários de pico, eu sou viajante semanal. Eu viajo, às vezes, duas vezes por semana. Então, os horários que eu viajo, que eu escolho cuidadosamente, são horários que o aeroporto está deserto. Congonha está deserto, Cumbica está com pouco tráfego. Por quê? Porque eu quero horário intermediário, a partir das 10 da manhã até as 4 da tarde. Agora, é óbvio, no horário de pico tem problemas. Tem momentos de grande congestionamento. Exatamente. Quais os problemas. Agora, é bom lembrar que, por exemplo, quando o Lula sumiu em 2003...